Tá aqui, ó, a gente tudo aqui fodido, a gente tudo aqui, ó, jogado ao leu, misturado com tudo que é gente. Eu tenho um filho pequeno, sou vigilante, pago meus impostos, sei dos meus direitos. Tá aqui a gente jogado, feito um bocado de lixo, um bocado de cachorro, porque todo mundo aqui quer se operar, ói. Todo mundo, tem gente aqui há 15 dias, 15 dias esperando a operação. E a gente aqui nos corredores, tudo jogado, feito uns cachorros, feito uns lixos, e o povo não faz nada pela gente, nada. A gente aqui é pior do que cachorro, faz 10 dias que eu não como, porque vai subir hoje, vai subir amanhã. Você se opera de tarde, você se opera de noite, você se opera de manhã, e a gente aqui fodido. E outra coisa, é imposto, cadê esse pau no câmera? Olha, todo mundo aqui nascada, não é só eu não, viu? Olha a multidão, olha, todo mundo aqui, ó, não é só eu não. A gente aqui paga imposto, opera hoje, olha, pra fazer um exame, um exame, três dias. Oi, todo mundo é só eu não, nessa situação não, rapaz. Eu tenho um filho pequeno, eu pago meus impostos. Que palhaçada é essa do governo? De quem quer que seja o responsável que apareça? Porque aqui não tem prioridade não, quem está se dando com vida humana, não é com cachorro, não. Se fosse cachorro, dizia, não, eu opero esse cachorro, esse não. Mas eu sou gente, do jeito que tem gente chegando morrendo, eu posso morrer, porra. Eu quero ser operada, entendeu? Olha a superlotação. E o pior é que ninguém faz porra nenhuma, viu? Tchau!